Anne Hidalgo salvou a honra do convento para os socialistas franceses. A candidata do PS venceu a Câmara de Paris e torna-se a primeira mulher à frente da capital francesa. Bateu por uma margem curta outra mulher, Nathalie Kosciusko-Morizet, apoiada pela UMP de centro-direita. Se o PS canta vitória na capital, o resultado no total do país foi um desastre para os socialistas com câmaras por todo o país a passarem à direita. Outra grande vencedora é Marine Le Pen. A Frente Nacional consegue pelo menos 11 câmaras municipais, incluindo várias cidades importantes, como Béziers, Fréjou e Boquer, no sul de França.